O acidente ocorreu por volta das 5 horas da tarde no cruzamento das ruas Tocantins e Abel Bortotti. Os condutores envolvidos foram os dos veículos Voyage e Gol, que trafegavam em direções opostas pela rua Tocantins. O condutor do Voyage tentou fazer a conversão para a rua Abel Bortotti, resultando na colisão. As portas do Voyage ficaram severamente danificadas, assim como a frente do Gol. Uma passageira do Voyage, uma mulher, foi socorrida pelo SEAT do Corpo de Bombeiros e levada a UPA de Pato Branco. Um veículo Peugeot estacionado na rua também foi atingido no acidente.